E aí pessoal, beijo no coração, pega que é teu, hoje um solzão bonito. Vamos mostrar aí como que ficou a gente desinformando aí nosso trabalho. E aí galera, lembrando mais uma vez galera, na descrição desse vídeo tem o link que você vai clicar e você vai ser direcionado para a pasta que tem todos os trabalhos que eu estou fazendo em relação a esse modelo. Então lá você consegue acompanhar a montagem, trabalhando no cimento, trabalhando no reforço e até a pintura, nós vamos pôr tudo lá, beleza? E lembrando também, se você compra na Shopee, usa nosso link que está nos comentários aí desse vídeo e dá essa força para a gente aí. Compra através do nosso link. Segue aí. Bom pessoal, vamos desenformar ele aqui agora, beleza? Como agora eu comecei a colocar pezinhos agora nele, já que o pessoal está pedindo, então eu já estou começando a colocar agora direto. Então, o que eu vou fazer? Eu estou arrumando uma estratégia aí de como fazer já uns moldes de pezinhos já para colocar neles. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou desenformar ele, vou trabalhar com ele por dentro depois e aí sim, depois eu entro com o pezinho. Nesse momento a gente vai desenformar, beleza? Beleza? Ai, que maravilha! Tchau, tchau! Pronto para fazer o próximo. Mas agora, quando eu for fazer o próximo, eu vou revestir essa partezinha aqui, ó, com a fita adesiva para poder sustentar muito mais vezes. E aí, que beleza? Aí, olha isso galera, olha isso. Leve, leve, leve. Agora nós vamos limpar todo ele por dentro e aí nós vamos começar a trabalhar com ele por dentro. entrando com duas de mão da mesma massa que a gente trabalhou fora trabalhar dentro depois usar aquela impermeabilização de cola com cimento e passar e aí dar o acabamento para a pintura.